Música Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala sobre a luta antirracista aqui em Mato Grosso e para isso a gente recebe no estúdio o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Manuel Silva, e o presidente do Grupo de União e Consciência Negra aqui do Estado de Mato Grosso, Antônio Santana da Silva. Manuel, a gente estava falando um pouquinho no intervalo sobre a falta de preparo que alguns escrivães da polícia têm na hora de poder fazer um boletim de ocorrência quando uma pessoa chega para denunciar um fato que se enquadra como racismo. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que diferencia o racismo da injura racial e por que isso é prejudicial para o movimento, por exemplo. O racismo é aquele fato que ele atinge o coletivo, tipo, exemplo, serviço de preto e está atingindo toda aquela população e a injúria é aquilo que acaba atingindo só aquela pessoa mesmo, mas o que acaba acontecendo é que os escrivãos não estão preparados e sabem que perante a lei nossa o racismo é um crime que leva até a apreensão e a injúria racial é um crime que cabe fiança. Muitas vezes aquele despreparo que eles não receberam de formação quando passaram no concurso, acho que deveria ter uma preparação para eles, eles não receberam e eles acabam colocando como injúria racial. Aí quando a gente pede esses dados, acesso para a Secretaria da Educação, a gente vê que o racismo praticamente não existe em Mato Grosso, só a injúria racial, mas sabemos que existe. E muitos racismos ainda, eles ficam silenciados, porque muitas pessoas, elas têm medo de denunciar o racismo, elas ficam no anonimato. É muito mais fácil a gente tomar conhecimento do racismo quando o Mamaju Cotinho sofre, quando o Lázaro Ramos sofre, do que quando eu, o Manuel ou a Dona Maria do bairro Tijucá ou de outro bairro sofrem, porque muitas vezes a gente não tem informação de como denunciar, a gente não sabe muitas vezes o que é racismo, o que é injúria racial. E nós do Conselho estamos tentando levar essa informação nas escolas, realizando seminário, para que as pessoas saibam essa diferença e que elas denunciem através do canal 100, que elas possam estar procurando os conselhos municipais de igualdade racial, o conselho estadual, porque qualquer violação hoje dos direitos humanos, a gente pode estar ligando no Disque 100 e estar denunciando racismo, intolerância religiosa, seja exploração sexual, seja homofobia, qualquer tipo de violação dos direitos humanos, o Disque 100 está aí para isso. Antônio, o Manuel citou uma expressão que acabou dando uma confusão aí na Câmara de Diamantino, né? Essa coisa do serviço de preto. Queria que você dissesse um pouquinho para a gente que episódio foi esse, quais foram as medidas que o Grupo União e Consciência Negra tomou diante desse fato? É, lá no ano 2015, que o vereador subiu na tribuna, dizendo que o serviço que o prefeito fez, não é zona rural, era serviço de preto, que o prefeito deveria ter feito serviço de branco, não de preto, e aí que ocorreu, inclusive, uma repercussão dentro do Estado. E aí as imprensas começam a divulgar e cobrando, principalmente o conselho também, nesse período, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, inclusive pedindo, fez um pedido de abertura de um processo lá interno na Câmara Municipal, só que o processo foi arquivado no Conselho de Ética do próprio Câmara. Um processo por quebra de decoro. que é a quebra de decoro. O que acontece? E aí o Grupo de União e Consciência Negra não ficou satisfeito, ele falou que, dizendo que fez uma retratação, não ficamos satisfeitos, entramos com uma ação contra, uma ação contra o vereador. O vereador, o nome dele, cujo é Giripoca, lá do município de Amantino, e o nome dele é Edson da Silva. Então entramos e agora estamos lá na quinta audiência e sempre tentando fazer um acordo, entendeu, com o movimento. E o movimento está aí para quê? Nós não queremos um acordo de bens e material. Nós queremos sim que ele pague, porque o que ele falou, ele atingiu mais de 50%, mais de 55% de uma população afro, pretos e pardos dentro do Estado de Mato Grosso. Então quando ele mencionou isso, ele não falou só do Grupo de União e Consciência Negra, ele falou de uma sociedade, que significa com serviço de preto, com serviço do negro, não tem relevância nenhuma? Mal serviço de branco teria? Seria mal feito no caso? Seria mal feito no caso? Aí na audiência fizemos uma conversa, passamos a contestar algumas contestações. Na audiência ele disse que ele é acostumado a falar isso em meio dos amigos dele. Então isso ele já está acostumado. Por que ele foi falar na tribuna que ocorreu isso? Entendeu? Na tribuna da Câmara. Significa que ele já tinha um racismo dentro dele. Ele tem um racismo. E para isso ele vai ter que pagar por isso. E às vezes as pessoas não se dão conta que isso também é racismo. Isso também é racismo. E ele sendo condenado, a primeira condenação em Mato Grosso do racismo. Manuel, a gente está falando de expressões que acabam sendo comuns, que a gente precisa desconstruir isso. E a gente tem uma ferramenta hoje que acho que é valiosa, que são as redes sociais, porque todo mundo tem acesso. Como que essa ferramenta pode ser utilizada nessa luta? A gente pode usar a ferramenta, principalmente nós que somos do movimento, fazendo realmente essas orientações, desconstruindo essas palavras que historicamente são racistas e mostrar para a população que a gente sofre quando falam essas palavras. A gente pode usar, assim, a rede social ela veio muitas vezes para ajudar e para atrapalhar. Ela faz os dois papéis, né? Faz os dois papéis. Recentemente o deputado também, José Medeiros, usou seu Twitter e disse que a chegada dos médicos cubanos na Itália remetia e relembrava os tráficos negreiros no Brasil. Nós do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e mais 30 instituições, fizemos uma nota de repúdio contra ele, porque a gente sabe o que o tráfico negreiro significou para a gente. É um passado muito triste do Brasil, pessoas eram arrancadas das suas raízes para ser escravizadas aqui no Brasil. E quando essas pessoas fazem essas missões, nos releva aqueles fatores históricos tristes, que infelizmente traz consequências até hoje. Então nós precisamos usar nossas redes sociais para defender, para mostrar nossas contribuições, as nossas culturas, fazer com que as pessoas mudem esses discursos racistas que ainda estão instalados nas falas brasileiras, porque o racismo é institucional. Infelizmente a gente encontra o racismo no poder executivo, no poder legislativo. Pessoas que eram para nos representar, eles acabam mesmo cometendo racismo. Eles que eram para criar a política, para termos o fim do racismo, viver uma sociedade sem racismo, eles acabam cometendo racismo. E a gente acaba pagando muito caro por isso. As nossas crianças, mesmo na escola, desde a infância, no jardim, elas já começam a sentir o racismo na pele. Uma criança com o cabelo crespo, desde pequena, ela já sabe o que é um racismo. Muitas vezes o racismo atrapalha aquela criança, dela não se sentir mais vontade de ir na escola, porque o coleguinha está falando do cabelo dela. Muitas vezes o pai em casa não tem aquele preparo de como conversar com a sua filha, que aquele cabelo representa uma resistência, que aquele cabelo é uma beleza, e a criança acaba desanimando e não indo para a escola. Então a gente tem que desconstruir esse racismo que ainda está instalado no dia a dia do brasileiro. Antônio, é importante a gente dizer que o racismo mata, né? O racismo mata. E o racismo mata e mata muitos. Principalmente a nossa juventude negra, todos os dias morre exatamente por ser negro. Ou então por ser negro. Colocando a culpa naquela juventude que não teve oportunidade. Não teve oportunidade, não teve condições. E principalmente essa política, isso parte de uma política pública. E essa política pública, que tem que ser implementada, principalmente nessa região periférica, para que realmente tenha oportunidade. Ali, a criança, ela cresce, ela vê uma propaganda na televisão, ela vê um tênis de marca, ela quer o tênis de marca, ela vê um brinquedo, ela quer aquele brinquedo, e ela não tem aquele brinquedo, não tem aquela oportunidade. E sempre o pai, trabalhando sempre no serviço braçal, não frequentou uma universidade, não estudou, sempre trabalhando para se sustentar. Então, ali, aquele jovem, aquela criança cresce, aquele sonho de querer ter, querer ter, de querer ter um celular, de querer ter tudo de marca, e acaba o seguinte, acaba ele não tendo e crescendo, não tendo oportunidade no mercado de trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai para um lado mais fácil. Porque hoje é o seguinte, hoje existem os malfeitores que adotam essa juventude, adotam essa juventude para poder fazer o malfeito. E o que ocorre? E ocorre que vem a aparelhagem da polícia tentar destruir essa juventude, esse sonho desse jovem, para que eles não estejam condição de ele chegar a um sonho melhor. Vamos supor, por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso, desse um ano para cá, o que aconteceu? Mato Grosso retrocedeu. Por que que Mato Grosso retrocedeu? Porque Mato Grosso tinha uma super tendência de política de igualdade racial, que era um órgão que tratava essa questão racial. Era um órgão que tratava, era uma ponte entre quilombo e o governo, e o governo. Ele era o quê? Era fazer o acesso. Porque geralmente, o que acontece? Vamos lá para a educação para pedir o quê? fortalecer a escola quilombola. O quilombola, o presidente da associação vinha até a educação, ele não era atendido, ele não era recebido. O que acontece? Precisava dessa super tendência para fazer essa intervenção para que realmente esses órgãos podiam trabalhar essa política lá dentro dessa comunidade. quando se fala? Quando se fala, em 2015, 2015 começou uma onda de ateação de fogo dentro dos barracãos das religiões de matriz africana. Corremos atrás, juntamente com os zeladores de santos, que são da religião de matriz africana. dos líderes religiosos. E aí chamaram todos eles para participar da reunião juntamente do secretário de segurança, que foi designado um delegado para fazer o quê? Esse delegado para tratar especificamente desse assunto. e conseguiu amenizar a situação. Então, a situação é o quê? É uma ação de um órgão de promoção da igualdade racial que tinha que estar dentro da estrutura governamental, o que ocorre. Teve um retrocesso. Foi extinta. Foi extinta. Foi extinta, não perguntaram por quê que foi extinta. Aliás, não fizeram um levantamento do estudo qual era a importância dessa superintendência. 135 que comunidades quilombolas estão desassistidas hoje no Estado. Nós temos a comunidade negra, várias comunidades, vários órgãos, vários grupos. Hoje, étnico-racial está desassistido. Nós não temos uma representação no Estado. Vamos supor, dentro da estrutura, dentro da estrutura do governo do Estado, não temos uma representação. Existe uma superintendência existe uma superintendência de política de diversidade que está lá na Seduc. Essa superintendência, ela não tem, como fala, atuação dela, ou agora diminuiu muito. Por quê? Porque é atuação dela. porque fizeram um enxugamento, enxugaram a superintendência. Então, ela não tem essa ação mais, como ela tinha antes. Ela diminuiu muito. Então, assim, lá é a diversidade. A diversidade tratava de outros assuntos, além da questão étnico-racial. Não é uma específica só para a questão étnico-racial? Não, não. Não é específica só da questão da igualdade racial. Já era uma... Ela já é uma superintendência de diversidade. Várias outras... Você quer fazer uma ponderação, Manuel? Sim. Quando o Antônio diz, assim, que a gente sofre vários retrocessos, aqui em Mato Grosso, é comum nós, a população negra, sofrermos esse retrocesso. Em 2018, final de 2018, a gente teve um deputado que apresentou uma emenda na Assembleia Legislativa querendo tirar o nosso feriado 20 de novembro, que para nós, do movimento negro, não é um simples feriado da consciência negra, e sim um momento de reflexão, de reconhecer que o 13 de maio não nos representa. Porque o 13 de maio, entre aspas, foi a libertação dos escravos, mas uma liberdade que a gente não tinha excesso de educação, a saúde, a moradia. Então, a gente precisava de uma data que realmente relembrasse as nossas histórias, a nossa cultura e a nossa vitória. E por isso, o 20 de novembro é importante para a gente. E relembrar que Mato Grosso é o segundo estado no país que aderiu a esse feriado 20 de novembro. Cuiabá está entre uma das primeiras capitais a participar desse feriado que para a gente é um momento de reflexão. Mas o que acaba acontecendo é que as escolas, as universidades, elas só relembram do negro no mês de novembro. Aí cria-se novembro negro, cria-se novembro afro, mas a gente tem que lutar pelo racismo, fazer campanhas durante os 365 dias, não só no mês de novembro. Gente, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com ela. A dica de hoje é o livro A Gata Bana Visita o Pantanal. Preocupada com a preservação do Pantanal matogrossense, a Gata Bana resolve fazer uma grande viagem de reconhecimento, tomando emprestada as botas mágicas do gato do Marquês de Carabá. Assim, parte da Avenida Paulista em direção ao Rio Paraguai, preocupada com essa região que foi declarada pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. No trajeto, Lágrimas e Sorrisos. A obra é escrita por Maria de Lourdes da Silva Ramos e ilustrada pelo artista plástico João Sebastião da Costa. Maria Eco e Abane começou a escrever lembranças em 1980 depois da morte de sua mãe. É membro da Ordem Nacional do Escritor da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia e também correspondente do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso. Já João Batista é pintor e desenhista com importante contribuição às artes plásticas em Mato Grosso. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Música 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 Tchau.